Olá a todos, hoje sábado à tarde, sábado de carnaval, vim aqui falar para vocês sobre os perrengues do nosso trabalho. Estava aqui revestindo uma Todeskine Super 6 que ela era preta, deixa eu ver se eu consigo botar aqui um pouco a claridade, mostrar para vocês. Eu fiz o revestimento dela, esperei secar e aí entra no trabalho de de polimento, né? Para deixar ela mais bonitona, né? E aí vem o problema. Eu trabalho com celulóide dupla face, ele é vermelho, mas ele tem um cinza por baixo. Esse aqui é um celulóide italiano bem grosso, bom, bem resistente, dura bastante tempo. Aí tem um fininho aqui, que esse aqui é, não uso para nada, na verdade, comprei há muitos anos atrás e estou aqui mostrando para vocês esse pedaço que eu encontrei agora há pouco ali. Mas onde eu quero chegar é que, por exemplo, a parte da baixaria ficou pronta. Está aqui o resultado. Está ficando ruim de mostrar contra a claridade aí, mas para ver mais ou menos como é que está ficando. Ali... procuro gravar de longe assim para poder mostrar para vocês melhor o trabalho, né? Porém, como o vermelho é dupla face, estava polindo já. Esse aqui não está pronto o polimento, né? Mas veio os perrengues. Aqui eu vou mostrar de perto para vocês. Esse aqui... ó, aqui pelo estado de dentro aqui, você já imagina como é que a gaita estava, né? Olha só. Foi assim que ela chegou para mim, hein? E aí eu arranquei o celulóide e agora depois eu vou fazer esse trabalho aqui, né? De limpeza, ó. Está tudo sujo ainda. E o problema foi esse aqui, ó. Apareceu o cinza embaixo. Aí, o que acontece agora? O instrumento praticamente pronto, a parte de revestimento, né? Não o trabalho geral, né? Mas a parte de revestimento praticamente pronto. Eu ia polir hoje, terminar de polir ela hoje, para quarta-feira começar nessa parte que eu mostrei para vocês aqui, né? De limpeza e trocar, arrumar essas madeiras aqui que estão bem feias, as madeiras do guia. Porém, porém, apareceu esse cinza. Agora eu tenho que arrancar esse celulóide todo de novo, que está colocado, ele está pronto, ó. Em questão de revestimento, né? Se não aparecesse o cinza, aqui também, né? Nessa parte aqui, ó. Tem que arrancar todo o celulóide e revestir de novo. Ou seja, eu já me envolvi em trabalho nela, não em horas, mas em trabalho eu já me envolvi 15 dias. Em horas deve ter dado umas 28 horas de trabalho. Arrancar o celulóide, emparelhar madeira, fazer o revestimento, esperar secar, fazer o polimento, né? Então, é um tempo perdido. É um tempo perdido e também vem a questão do preço do trabalho de quem arruma gaita. Às vezes a gente considera que é só um revestimento, né? Então a gente considera ali o material que vai ser gasto, o tempo que vai levar, os custos fixos e tudo mais, para fazer o preço, para fazer o preço de um trabalho em geral, né? Qualquer trabalho a gente, para precificar. Então, aqui, fica uma parte de prejuízo e o mais difícil é o cliente entender de que vai demorar um pouco mais para ficar bom. Por quê? Poderia fazer remendo aqui, né? Mas o cliente não pagou para fazer remendo, ele não pagou para fazer um polimento. Ele pagou para fazer um revestimento, um instrumento revestido com um material novo. Se tu botar remendo aqui, já não é mais um revestimento para ficar novo, né? Aí é uma restauração. Então, às vezes acontece esses perrengues no trabalho da gente. Que faz parte, né? Não só aqui, aconteceu aqui nesse caso, né? Mas, às vezes acontece, por exemplo, de uma baixaria. Uma baixaria, né? Quantos arames tem aqui dentro? Quantas regulagens tem? Então, a gente tem que trocar o jogo de carneira, que esse caso aqui já foi trocado. Os botões foram colocados novos. Só que aqui ainda falta, né? Revestir de vermelho aqui. Vermelho bonito. E fazer o acabamento. Mas, aí vem o detalhe, né? Aí a gente mexe em 120 botões diferentes. Então, cada arame trabalha aqui. O baixo fundamental trabalha um arame lá embaixo. E levanta uma válvula. Os acordes trabalham três. Fundamental trabalha um. O fundamental trabalha duas válvulas. Os acordes trabalham três vozes. E aí, às vezes acontece de trancar algum, né? A gente faz uma regulagem, desmonta ela toda, faz a regulagem. Na hora de tocar o instrumento, de repente, tranca um baixo. E aí, mais um tempo de desmontagem e ajuste final, né? Ajuste de acabamento. Mas, o que eu queria mostrar pra vocês era basicamente isso, né? Alguns perrengues do nosso trabalho. Os perrengues do nosso dia a dia. E, também, mostrar também pra vocês o material, né? Por exemplo, esse aqui é um celulóide bem fininho. Esse aqui eu não uso pra revestimento, até porque não... Ele é tão fininho que em pouco tempo ele gasta, né? E esse aqui é um celulóide bem mais grosso, bem mais firme. Com a durabilidade bem maior, né? É o celulóide vendido na Itália, lá. Eles usam pra revestir a etanol. E a gente procura, né? Trabalhar com o material da melhor qualidade possível. E é o que tem de melhor hoje no mercado é esse celulóide aqui. Claro que tem preto, tem azul, tem várias cores, né? Não são todas as cores, mas tem várias cores. Aqui eu tô mostrando o vermelho. Aqui eu tô mostrando o vermelho, mas tem preto, tem azul. Tem outras cores, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Mostrar mais de perto aqui a baixaria pra vocês. Ah, também? Eu demoro um pouco a gravar mais vídeos, porque a demanda é grande. Tem bastante serviço. Então, gravar vídeo às vezes demanda um pouquinho de tempo, né? Gravar, mostrar o trabalho, explicar. Então, eu gravo poucos vídeos por causa disso, tá? É por falta de tempo mesmo. Porque tem bastante trabalho, então a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Até peço desculpas também pra quem faz algumas perguntas sobre o como fazer e que material que usa. E se eu for responder a todos, tá? É complicado por causa da demanda do meu trabalho. Certo? Então, eu peço desculpas já antecipado. Pra quem eu acabo não respondendo na hora, ou demoro a responder, justamente por isso, tá bom? Até mais. Obrigado a todos. E aí E aí Obrigado.